Opa, opa, opa no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, a voz da família palmeirense. Neste domingo tem clássico nacional, podemos dizer assim, Palmeiras e Fluminense se enfrentam no Allianz Parque na volta do Campeonato Brasileiro. Estava com saudade, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não jogava há duas semanas, agora volta a campo para enfrentar o Tricolor Carioca. Antes de mais nada, fica aquele convite para vocês curtirem nossas postagens, curta esse vídeo, compartilhe, comente aqui, porque é a forma de você demonstrar que curte o nosso trabalho. Aqui a gente faz um trabalho voltado para a sociedade esportiva Palmeiras, que vai enfrentar amanhã o Fluminense. E claro que a gente acompanha o Palmeiras nesses últimos tempos, uma maré muito boa de vitórias, de conquistas, e o Campeonato Brasileiro tem essas peculiaridades, um jogo que vale tanto quanto qualquer outro da competição. Então é importante o Palmeiras ter o foco e ter toda a vontade nessa partida para vencer e também já encaminhar a sua subida na tabela. O Atlético Mineiro perdeu o jogo de hoje contra o América Mineiro, então é importantíssimo vencer para você ir somando pontos e cada vez mais brigar na parte de cima. Esse ano a gente tem que levar em consideração que é um campeonato mais curto, mais enxuto por conta da Copa do Mundo, então muita coisa vai acontecer, muitos clubes vão perder jogadores contundidos, então quem tiver maior poder na parte final e neste começo, eu acho que vai levar vantagem, é importante somar mais três pontos em casa contra o Fluminense. O Fluminense nunca sequer empatou jogando no Allianz Parque, sempre perdeu. Foram oito jogos com oito vitórias do Palmeiras e amanhã o time vai ter força máxima para essa partida, exceto no Gabriel Verón que não vai jogar, a tendência é que o Scarpa volte para a sua função, onde ele estava até pouco tempo como titular, perdeu a vaga justamente para o Gabriel Verón que não preocupa, nós trouxemos um vídeo nessa semana explicando a situação do jogador, não preocupa, apenas um edema muscular, nada muito sério, então o atleta logo logo poderá voltar a ficar à disposição do Abel Ferreira. Quem reapareceu hoje no treino foi o Luan, zagueiro finalmente voltou a trabalhar no campo, ainda não pode jogar, mas já dá mostras de que logo logo voltará também a ser opção para o técnico Abel Ferreira. Palmeiras, portanto, de Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Gustavo Scarpa, o provável time do Verdão para enfrentar o Fluminense, e claro, vamos acompanhar e trazer um trabalho especial neste pós-jogo do Allianz Parque entre Palmeiras e Fluminense. E nessa semana também, o Palmeiras viu aí o seu capitão Gustavo Gomes fazendo aniversário, 29 anos de idade, para mim, Gustavo Gomes já é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. A gente tem uma tendência muito forte ao saudosismo, tudo que é do passado é melhor, tudo que aconteceu é melhor do que agora, eu já tenho uma visão diferente, eu acho que nós estamos vivendo uma era importantíssima no Palmeiras, que lá na frente, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, isso tudo vai ser lembrado. O Gustavo Gomes, o próprio Everton, Dudu, Danilo, esses campeões que foram, estão sendo campeões aí de todas as competições praticamente, vão ser lembrados. E o Gustavo Gomes, para mim, é o principal jogador, não fica de fora nunca, não se machuca, raramente ele fica ausente de uma partida, então é realmente um jogador completo, nunca joga mal. Então parabéns ao capitão Gustavo Gomes, sucesso, vida longa no Palmeiras. Já pensou se ele encerra a carreira no clube? Seria realmente demais. Tá certo, gente? Então fique ligado a eles nas nossas próximas postagens, amanhã então Palmeiras e Fluminense, neste domingo na Les Parcs, a gente já vai chegar lá com material especial também desta partida pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo!